Estamos aqui na ADF, Cicelândia Sul, visitando a AECDF. Estamos aqui com a Demar, com a Dilson e com o Ademir, né? São dois e três irmãos, proprietários desse tipo de estabelecimento aqui. Estamos também aqui com a representante do IFB, que funciona em parceria aqui com o irmão do Adenar, né? É onde presta cursos profissionalizantes para a população de Ceilândia. Hoje, Ceilândia faz 44 anos e é com muita alegria que a gente está aqui visitando a ADF, da Ceilândia Sul, que precisa de melhores infraestruturas, precisa de apoio para continuar esse desenvolvimento tão almejado aqui por todos. Obrigado. 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 Obrigado.